Vai tentando chegar de novo o São Paulo, toca ali por dentro, o passe do João Ilson pra dentro, dará no desvio, gol do São Paulo! André Dias, o zagueiro também faz gol, jogada rápida de novo pelo lado direito, a enfiada por trás da zaga você vai ver a passagem ali do André Dias, olha só. No meio da zaga ele chegou livre com muita categoria, tirou do goleiro Juninho e meteu pra dentro do gol, em 15 minutos o São Paulo arrasador faz 3 a 0, e aí Miller, cada ataque é um gol.